Música Sociedade Civil, Lau Hamuto, considera proposta Orçamento Geral do Estado, Tinanri, Rua, Rua, Rua e Cento, Lu, ignora a realidade situação de finanças do Estado. Tui, Sociedade Civil, Lau Hamuto, considera proposta Orçamento Geral do Estado, Tinanri, Rua, Rua, Rua e Cento, Lu, governo apresenta cenário idem, onde prolonga a vida e a utilidade do Fundo Petroleum até Rua, 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 Rua e Lima. Significa-se a oportunidade boa para o governo a diversificar a economia onde adia a crise nebe, bele, moço, banheira, soro, reinado, fiscal, nebe, banheira, Fundo Petrolífero, Mamuk, bele, acontece, e a Tinanri, Rua, Rua, Rua e Cento, Lu, ignora a realidade, Tui, previsão, Ministério de Finanças. Declaração, neha, toli, Rua, se conferência imprensa, nebe, realiza, e edifício, Lau Hamuto, bebora. Mas que o governo reconhece a nação e o perigo do mundo e o reinado fiscal, mas, be, continua a importância, não falta a tu responder a realidade da lei. Lau Hamuto considera a lei a valor a tu discute de este modelo sustentável se la implementa. Lau Hamuto, como se observa, catac, projeção geral nebe-o governo consegue fornecer a lei a consistência. Nos sugeri a tu fornecer ba parlamento nacional no público projeção lolos con a despeja global, no custo ba cada programa, batina, hat, ba uen, a tu ajuda cada deputado, deputada, pô, te decisão matene. Dependência ba petróleo. E a submissão ba parlamento, Lau Hamuto, que nota catac. Agora, a lei da Timor-Leste depende de etona ba investimento do fundo petróleo peru e o mercado financeiro internacional. Nebe, ita, quase sofre, cala conona, bilhão, rua, resim, e atinan, e dané. Lau Hamuto, que sugera ba parlamento nacional, atuamente em fale, processo, avaliação, programa, atua segura, benefício para o povo, no ato revê, fale, alocação, orçamento, balo, nebe, se dá o que ia, evidência, con a ba benefício. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Zémen.